Madri, a capital do reino da Espanha, é uma metrópole cosmopolita com quase mil anos de vida. Uma experiente senhora, porém com coração e alma jovens. Acolhedora e deslumbrante, Madri mistura tradição e modernidade nas medidas exatas. Seus mais de 3,3 milhões de habitantes são movidos por uma economia eletrizante e diversificada. Quase 15% são imigrantes. A conhecida movida madrilenha é famosa e reflete a intensidade dessa metrópole. Madri abriga a sede da Organização Mundial do Turismo e a Organização dos Estados Ibero-Americanos, além de ser uma das referências europeias em entretenimento, educação, cultura e artes. Nas artes, no chamado Triângulo de Ouro da Arte, Madri ostenta três dos museus mais importantes da Europa. O Museu do Prado, o Museu Rainha Sofia e o Thyssen Bornemisa. A Gran Via, uma das suas principais avenidas, é conhecida como a Brode Madrilenha, por seus muitos teatros musicais. Aos amantes do futebol, o Estádio Santiago Bernabéu é um esplendor. Aos entusiastas ou não, a Praça dos Touros de Las Ventas é maravilhosa. Madri também é sustentabilidade. Foi considerada uma das 12 cidades mais verdes da Europa. E suas ruas e avenidas são um exemplo de arborização urbana. Deslocar-se pela cidade é muito fácil. Sua rede de metrô é imensa e muito bem distribuída, atingindo 100% da cidade. Madri respira e transpira turismo. E isso se traduz em negócios. É considerada o maior centro financeiro do sul da Europa. A pandemia promoveu mudanças nos negócios da cidade, que teve que se adaptar rapidamente à nova realidade. A reabertura dos negócios fez surgir uma nova realidade, mas sem abdicar de sua vocação. Madri se readaptou rapidamente. Muitas portas se fecharam, mas outras se abriram. No agronegócio, a Espanha tem papel de destaque no cenário europeu. Por sua situação geográfica e climatológica, mantém uma agricultura forte e diversificada. O SEBRAE São Paulo fará, com você, uma imersão nas principais pautas do agronegócio e da alimentação fora do lar da atualidade. Porque Madri é diversidade, novidade e vanguarda. Estaremos numa das maiores feiras de fruticultura e oliricultura do mundo, a Fruit Attraction. Com olhar atento às tendências comerciais, de consumo e sustentabilidade desses setores. Pós-colheita, embalagens, rastreadibilidades, certificações, selos de origem e experiências de consumo não vão faltar. Conheceremos o Mercamadri, fundado em 1982. Com mais de 2 quilômetros quadrados de área e seus 9 mil funcionários, é o principal mercado atacadista de produtos frescos da Espanha e um dos maiores mercados de peixes do mundo. Sua comercialização abastece mais de 12 milhões de pessoas. O Mercado São Miguel, no coração da cidade, com mais de 100 anos de vida, em sua origem um mercado de venda de porcos, se transformou num dos principais mercados gastronômicos do mundo, já que permite aos seus visitantes um passeio pela essência, pelos sabores e pelos costumes espanhóis. Os mercados de bairro são outras atrações que merecem destaque nos negócios da cidade. São encontros diários com os costumes e com a maneira de viver dos espanhóis. Vamos visitar um vinhedo que tem seus vinhos classificados com denominação de origem madrilhenho, correspondente à nossa indicação geográfica, oriundos de uma pequena propriedade produtora que fabrica seus vinhos de forma cigana, mas de qualidade comprovada. Visitaremos uma produção do Ramon Ibérico, o famoso presunto espanhol que é o orgulho nacional. Faremos um mergulho na zona de produção e comercialização de frutas e verduras, além de alimentos e bebidas, observando inovações, posicionamento de marca, experiência de compra e aspectos sobre sustentabilidade. Faremos também uma imersão pelos bairros de Salamanca e Tchamberi, típico de classe média espanhola, onde o comércio de bairro mostra toda a sua vitalidade e importância. E isso é só uma parte, Madri é muito mais. Bem-vindos à Missão Internacional Empresarial Future Attraction 2022 do SEBRAE São Paulo. Bem-vindos à Madri! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho